Eu tava só esperando vocês aqui Como? Eu tava só esperando vocês aqui Ah, tu tava esperando não? Eu tava com saudade de vocês Olha o homem meu! Olha o louco meu! Eu tiro o chapéu! Eu tiro o chapéu pra te ensinar! É como diz o maior detalhe O que tem que ser será Mas não se esqueça que eu sou vagabundo Depois que a putaria começou a falar Tem que ensombrar! Força aí o convite! Vai ter trilha onde mesmo? Já tem o termo de agosto? Olha o nosso GPS! Olha, me contaram que vai ter Imaral Imaral o legal é que tem bastante coisa pra ser feliz Lá em Maral além da trilha no caso Caprichado com bastante atoleiro Muita mulher Vai ter sombra lá será? Eu acho que sim né Sombra? Foi convidado né? Vai ser dia 31 de agosto 31 de agosto? Exatamente Todo mundo em Maral dia 31 Isso aí! Valeu! Um abraço! Um telefone pra contato agora aí A firma! O código nosso da região aqui O 54 Pode ser no 9981 6391 Ou no 9981 9220 Ok? Um abraço! Até dia 31! Valeu! A firma que eu vou fazer aquela laça Uma Só vou precisar de uma cordina pra amarrar elas Só que eu acho que É boa! Tchau! Igualmente! E aí? São braço? Tchau! Tchau!